Música Mas a gente já tem informação de que nessa casa aqui funcionava com ponto de venda de drogas, certo? Não tem droga não, o que eu estava fumando era um fininho comigo. Música Ao fazer a abordagem, fazer o cerco com as viaturas, certo? Eu adentrei pela parte de trás e o mesmo percebi a minha presença. Saiu pulando o muro com uma pistola, ao averiguar depois a de calibre 380, certo? E com droga, ele saiu saltando a droga, certo? Então a gente correu atrás e com o cerco dos demais policiais a gente conseguiu detê-lo. Corri porque eu estava fumando um baseadinho de maconha, cheguei para almoçar, mas isso aí nada a meu não. Boa ação de tanto medo desses elementos que ela acaba procurando a gente, tá entendendo? Não querem se identificar, mas procuram a gente e passam as informações e a gente passa a monitorar, a gente passa a monitorar, a montar campana e no momento oportuno a gente faz a abordagem. Fui encontrado lá fora jogado, não sei aonde, lá na carroça, não sei aonde, eles disseram aí. E sempre que puder ajudar, tá ligando, 190, denunciando, ajudando a polícia a capturar esses elementos que fazem tão mal à sociedade e prejudicam toda a população fazendo ruindade, agredindo e levando toda qualidade de desgraça. E aí E aí Tchau, tchau.